Ai, Alice! Olha que legal! Onde nós vamos hoje? É no parque! Vamos! Tô indo no parquinho, tô indo no parquinho Eu quero é ir lá pra me divertir Tô indo no parquinho, tô indo no parquinho Brincando aqui é que eu sou feliz Vou a brincar no escorrega Esse é meu preferido Correndo pra lá e pra cá Brincar assim é muito divertido! Tá muito legal, né, Alice? Olha quanta coisa legal pra fazer por aqui! Agora balança bem lá no alto Balança, balança sem parar Eu vou para cima e para baixo A palma empurra é muito legal! Tô indo no parquinho, tô indo no parquinho Eu quero é ir lá pra me divertir Tô indo no parquinho, tô indo no parquinho Brincando aqui é que eu sou feliz Vou brincar lá na gangorra Pra cima e pra baixo é bem legal Não tenho medo de cair Cuidado para não voar bem alto! Muito legal! Quantos brinquedos incríveis se a gente brincar, né, Alice? Vamos lá! Vou subir no brinquedão Quero escalar sem parar Eu sou muito corajosa Quero chegar bem lá em cima Tô indo no parquinho Tô indo no parquinho Eu quero é ir lá pra me divertir Tô indo no parquinho Tô indo no parquinho Brincando aqui é que eu sou feliz Brincando aqui é Labrاض Brincando aqui é um episódio Brincando aqui é um episódio